O que é isso? Se botar one-off pra um número, bota gana 100 florins. Se botar one-off pra dois números, bota gana 25 florins. Se botar one-off pra três números, bota gana 25 florins. E se botar one-off pra quatro números, bota gana 50 florins. Minha bisabu, gana on que bota one-off. Um, posa conta duche pra viva. Like a box. Coloto, el lotería de Aruba. Viradona de Bumezumbida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vidas. Raspa y gana. E via aqui com Gold Rush. Loto, el lotería de Aruba. Introduciendo o ego novo de raspa y gana. Pa' promedia. Gold Rush tem dos premios maiores de 100.000 florins. E esse é inoitatura. Um record na premio cash. Pa' parte com um total de 1.260.000 florins. E via aqui com Gold Rush. Loto, el lotería de Aruba, cambiando vidas. Com más información visitando su página web o Facebook. Feliz anoche. Buon minuto. Sorteo del lotería de Aruba. Venues a 31 de maio de 2018. Minha bisabuja da Taco Bell. Feliz anoche televidente. Minha bisabuja da Ada Guerra. E el sorteo del más grande. Buen noche del sorteo del lotería de Día. Cote un jackpot de 76.000 florins. Junto con ocio de estudio nos tiene controlado de Loto. E tambe representante de gobierno. Naga nos vai de vias naquilo. E promedia premio de Catochi. Certo na unicu. Promete número premio. Uno. Sigue con número ocho. E seguindo polígula número dos. E último número cero. Uno, ocho, 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 ocho. Lágan nos sigue de vias naquilo. Dijos premio de Catochi. Se ordena un turnacras. Promete número ganador. Dijos premio de Catochi. Cinco. Sigue con número tres. E seguindo polígula. Dijos premio de Catochi. Suerte na unidora. E o número 13, o número 14, é a vida número 9. Seguindo o número 3. O seguido da unida para oito e o último número, ganador. 4. 9, 3, 8, 4. O potencial prolonga a llegada, o 14, é a vida número 6, é o sorteio de Big 4. O primeiro número está o Big 4, 3. O segundo número 5. O seguinte número será o 7 e o último que é o Big 4, é a vida número 0. O 5, 7, 0. O vencido por a Hunga e a ganha con o 14, é o seguinte que viaja com o sorteio de Big 1. O segundo número 3. O primeiro número é o número 3. O seguinte que viaja com o número 8. O seguinte que viaja com o número 2. O último número 3. O último número, ganador para o 1-off. O anoche. O 5, 3, 8, 2, 5. O vencido por a Hunga e a ganha con o 1-off. O seguinte que o sorteio de Zodiac, que te paga 25 mil. O segundo número 3. O último número 3. O título de Zodiac, que vira 1. Aseguindo o número 4. O seguinte que o bolígero de 100, o último número, ganador. O Falcon 1, 4, 9, 0. Acompañen com e, vamos a ver, saca o signo. Coitabria para assim no nos por favor. Tý, 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 tý. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.